A acupuntura está cada vez mais sendo utilizada nos tratamentos de quadros que afetam a fertilidade. Eu sou a doutora Célia Iones Portioli, da clínica Dr. Hong Gimpay, Centro de Dor de São Paulo, e estou aqui para mais um vídeo do nosso novo canal. A acupuntura é uma palavra oriunda do latim. Em que acus significa agulha e pontura significa picada, espetada. A técnica de acupuntura consiste, portanto, na inserção de agulhas finas ao longo do corpo, manipuladas manualmente ou por estimulação elétrica, que é chamada eletroacupuntura, calor, que é a moxibustão, ou por laser em pontos específicos do corpo. A técnica de acupuntura é um dos tratamentos médicos mais antigos do mundo, sendo herdada das tradições médicas orientais. Segundo as tradições da medicina chinesa, a acupuntura é capaz de alinhar e harmonizar canais ou meridianos do corpo, conforme o equilíbrio de yin e yang, ou seja, a energia que é receptiva e a energia que está ativa, respectivamente. Esse método milenar da medicina chinesa pode ser utilizado no tratamento de diversas patologias, dentre elas problemas obstétricos e ginecológicos, inclusive utilizados na infertilidade. Antes de tudo, o que seria infertilidade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade é definida como a incapacidade de conceber após 24 meses de relações sexuais desprotegidas. No entanto, na prática, o período é um pouco mais curto, considerando assim, infertilidade é após 12 meses sem atingir a gestação. A infertilidade não é um problema raro e atinge cerca de 10 a 15% de casais em idade fértil, entre 15 e 49 anos de idade. Quais são as principais causas da infertilidade? As principais causas da infertilidade incluem fatores femininos, fatores masculinos, fatores combinados e até mesmo causas idiopáticas, ou seja, não se encontra uma causa orgânica. Em primeiro lugar, podem ser fatores femininos como disfunções ovulatórias, hormonais, alterações tubárias e endometriose. Em segundo lugar, podem ser fatores masculinos, tais como alterações pré-testiculares, testiculares e pós-testiculares. Em terceiro lugar, podem ser fatores combinados, ou seja, combinação de fatores masculinos e femininos. E por fim, causas idiopáticas, sem causa conhecida, que não apresentam alterações nos exames. E como a acupuntura pode ajudar? A acupuntura tem se destacado cada vez mais e despertado o interesse de pesquisadores e casais. Na década de 60, foram publicados os primeiros relatos sobre o uso da acupuntura para o tratamento da infertilidade. De acordo com os estudos da literatura médica, publicados desde 2002, a acupuntura pode aumentar de 15% a 20% a probabilidade de uma gravidez em mulheres submetidas à fertilização in vitro e outros procedimentos de reprodução assistida. A acupuntura age na liberação de neurotransmissores, estimulando o aumento do fluxo sanguíneo do útero, a secreção de gonadotrofina e a produção de opioides endógenos, que influenciam o ciclo menstrual, a ovulação, a fertilidade e age na inibição do sistema nervoso central em resposta ao estresse biológico. Em organismos em desequilíbrio, é necessário um número maior de sessões de acupuntura para restabelecer as funções normais, conforme demonstrado em estudos científicos. Em casos de infertilidade, em que os casais se submetem a algum procedimento de reprodução assistida, os níveis de estresse e ansiedade têm sido elevados, devido ao aumento da expectativa para a gravidez. É de grande relevância avaliar a condição emocional, hormonal e o ciclo menstrual como um todo, não apenas os resultados de gravidez, pois esses fatores podem interferir indiretamente no sucesso reprodutivo. Por isso, sugere-se avaliação e tratamento individualizado de acordo com o padrão de desarmonia de cada paciente, fazendo um tratamento com mais sessões de acupuntura, que aumentaria a chance de chegar ao equilíbrio do organismo. O tratamento depende das causas de infertilidade de cada casal. O tratamento para a infertilidade pode ficar mais eficaz quando os métodos convencionais são associados com a acupuntura. Toda mulher que esteja ou não realizando tratamento de fertilização in vitro ou inseminação uterina, independente do fator de infertilidade, pode ser tratada com a acupuntura. Já as mulheres que pretendem engravidar naturalmente, sem intervenção médica, somente com a acupuntura, devem ser avaliadas caso a caso. Portanto, a acupuntura é um método que pode auxiliar o tratamento da infertilidade. Consulte seu médico para maiores informações. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Fique atento a novos conteúdos do canal, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe sugestões de outros temas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto